Adabeto, faz pra gente um balanço da campanha do Outubro Rosa. Foi positiva nesse ano, 2018? Sim, a gente, pra verdade, oferta 4.500 homografias para o rastreamento do câncer de mama por mês. Então, não está circunscrito ao mês de outubro. A gente já oferta 4.500 homografias que a mulher, entre 40 e 65 anos, vai a um postinho, vai ao PSF, solicita ao enfermeiro, solicita ao médico o exame de homografia para rastreamento e vai a um dos serviços contratados pela Secretaria da Saúde, que são o Laureano, que é o São Vicente de Paula e também que é o seu diagnóstico de câncer. Esses três serviços, eles fazem exame de homografia, você pede, você mulher mais de 40 anos, vai no postinho, vai no PSF, pega a associação, vai no desse serviço e agenda o seu dia pra fazer a homografia. Certo, teve algumas pacientes que estavam com problema para marcar exames, inclusive o Ministério Público se envolveu para investigar. Isso foi solucionado? Não, não tem, não tem notícia disso, porque é esse problema até todo, inclusive foi negociado com o Ministério Público, com a ONG. Qualquer mulher hoje que chegue no PSF, tem um médico ou enfermeiro para solicitar esse exame, repito, ela vai no dos três serviços, o Laureano, o São Vicente e o CDC, e esse serviço na agenda. Tanto é que nós temos 4.500 exames ofertados e nós não chegamos por mês a alcançar esse número. Certo, e pra quem perdeu as ações do Outubro Rosa e ainda quer realizar o exame? Isso é por mês, isso é rotina. No Outubro Rosa, apenas a gente utiliza o Outubro Rosa pra dar, pra alardear, para gritar, para falar, para chamar atenção, para provocar. Mulher, não deixe de fazer o exame deografia, entre 40 e 65 anos, por favor vá, por quê? Porque se você fizer o exame de rastreamento e identificar um nódulo, esse nódulo é mais fácil de ser tratado. Portanto, o Outubro Rosa é pra fazer propaganda, é pra gente fazer uma zoada, uma zoada bem intencionada.